A MC Grow, que tem tudo para o seu computador e computadores à pronta entrega, vai repetir aqui no Shop Tour essa semana um sucesso de vendas da Finasoft, hein, Marcos Adel? Vamos repetir o sucesso da Finasoft mesmo. Mas antes, fala para o Shopping Secretador, como é que foi a Finasoft para vocês? Olha, para a MC Grow foi um sucesso. Nós só temos que agradecer os clientes, os fabricantes, os fornecedores, porque foi um sucesso muito bom. Foi legal? Foi, foi. E essa máquina aqui vendeu de montão? Muito. Pela qualidade, pelo padrão do equipamento, tinha que vender mesmo. Pente um 200. 200 MMX com 32 MB, HD de 2.1, multimídia, ação em português, 16 velocidades, fax mode em 33,600, Windows 95 original, monitor 14 polegadas da Philips. No pacote vai acompanhar a mesa rack, a tela antireflexiva, apoio para texto, conjunto de capas, mouse, pad e mouse, estabilizador e o joystick. Por quanto? Apenas 2.429 à vista ou 1 mais 18 de R$ 180,14. Tudo isso por 1 mais 18 de? R$ 180,14. Garantia aqui, Marcos Tadeu. 2 anos no equipamento, 1 no monitor, assistência técnica própria da MC Grow. Da MC Grow, tá? Eles têm aqui também, olha, o MaxiCard. Esse aqui é o branco liso de 30 folhas para você fazer o seu cartão de visitas, né? Certo. Por quanto, Marcos Tadeu? 12 reais. Precinho. 12 reais. 12 raizinhos? Só isso. E outras configurações, essa aqui é só um exemplo, né? Um exemplo e temos várias configurações também à pronta entrega. Legal, olha, de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, no sábado, das 9 às 18. Dois endereços. Aqui, Rua Vargem Grande, 14, no metrô Tatuapé, do lado da Rádio Auleste, telefone 218. 4443. E na vinda, professor Luiz Inácio de Anhá, em Amelo, 1526, na Vila Prudente, telefone 6915. 0299. MC Grow. Vem.